E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos testar isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, deixar o like e marcar aquele sininho se você ainda não for inscrito, não vai levar nenhum segundo pra você fazer essas três opções aí, beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui né galera, ontem de madrugada eu fui no vendedor, não deu pra gravar, eu fui jogando os doces lá na paradinha, se aparecer pra mim de novo, vou mostrar como é que eu fiz e eu peguei isso aqui galera, peguei essa paradinha aqui ó, tá vendo ali marcada ali ó, olha isso, vamos ler aqui ó, armadilha para zumbis, é usado para converter zumbis para o seu lado, só funciona em 5 zumbis de cada vez, nós temos 3 aqui, você só consegue colocar 5, não consegue colocar mais de 5, não sei se alguém conseguiu colocar mais, pode ser bugado, eu sei que a maioria também não conseguiu ainda pegar essa armadilha aí, vamos ver aí como é que funciona, nós vamos invadir aqui a floresta aqui atrás de zumbi, atrás de dente, olho, aquelas balas lá, vamos com tudo, eu tô levando uma pazinha aí pra ela ficar top, por que galera que eu tô fazendo isso? por que a gente tem que trocar no vendedor cara, eu vou pegar aquela textura da moto, escuta o que eu tô falando pra vocês, eu vou pegar aquela textura da moto, depois a gente vai fazer aquele evento aqui hein galera, vamos fazer aquele evento aqui, beleza, vamos aqui no, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui na floresta 2, vamos testar na floresta 2 aqui, vamos botar pra correr aqui, vamos ver o que acontece aqui galera, vamos ver como funciona essa armadilha, eu não sei se funciona na floresta, ou só dentro de casa, não sei, vou testar na floresta aqui, vamos que vamos galera, vamos que vamos, que aqui nós é insanidade, é carne de pescoço, galera, dá um pulo também no meu canal novo lá, dá essa moral aí, valeu, conto com o apoio de vocês aí, vamos lá galera, vamos lá com tudo, é rapaz, demora pra caraca, olha isso, chegamos com o nosso motão aí, a nossa textura militar que vocês escolheram aí ó, já vem um palhaço ali querendo cuspir na gente, toma uma, toma duas, vamos dar a voltinha aqui nele aqui por trás, beleza, olha isso galera, vamos testar aqui, vamos ver como é que funciona, usar, vamos ver aqui, o que acontece aqui, ah, moleque, o bagulho é top, olha isso, conseguimos um zumbi cabeça de abóbora, que que é isso, vamos testar aqui de novo aqui galera, vamos testar aqui de novo aqui, vamos usar aqui, uuuh moleque, vem dois zumbi cabeça de abóbora, o que que eles fazem galera, o que que eles fazem, vou testar, só vou segurar uma aqui, valeu, vou segurar uma aqui pra deixar na base, acordei, agora tá cedão aqui galera, pra gravar junto com vocês aí, pô, mas aí, parece que eu tô ficando resfriado cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos no miudinho aqui galera, que a gente tem que farmar tudo isso aqui, pra gente poder ver se consegue pegar cheiro de lixo, opa, cadê, eles correm devagar, não é que eles correm devagar, eles, tipo assim, não acompanham o nosso ritmo frenético né, nosso ritmo de carne e de pescoço, eles não vem ó, 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 vamos lá no miudinho aqui, vamos no miudinho aqui, será que eles morrem galera? agora a gente não sabe, ó, será que eles morrem, beleza, vamos pegar eles aqui, ó, e ela meteu uma porrada no, ha 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 ha, eles ajudam a bater no zumbi galera, olha isso, já pegamos o dente aí, tem que farmar bastante hein galera, repara não que eu tô ficando, putz, a vida, resfriado não galera, resfriado não, vamos lá, vamos com tudo aqui, vamos com tudo aqui, já pegamos um ali com a ajuda deles aí, show, show de bola, será que eles espantam esses animais? depois a gente vê essa parada aí, depois a gente vai ver essa parada aí, vamos lá, já chegamos na direção da nossa moto aqui galera, não tem nada aqui, vamos pra meiuca aqui, vamos pegar no miudinho aqui, os que aparecerem pra gente aqui ó, vamos pegar no miudinho aqui ó, vamos pegar no miudinho aqui ó, vamos pegar no miudinho, beleza, show, arrancamos o cucurucu deles, ó, ó, ii rapaz, cospe neles também ó, bate neles, vamos pegar esse verdinho aqui ó, ii rapaz, tem vida eles? vamos ver, sapeca, ha 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 ha, o bagulho é louco, top demais mesmo, que isso cara, olha o que nós pegamos aqui do zumbi, eles ajudam a gente a sapecar geral, olha isso, pegando tudo bem direito aqui ó, vamos pegar esse aqui por trás aqui ó, calma filhote, tinha que agachar também igual a gente né, mas aí porra, é muito inteligente, vamos ver se pega, hi 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 hi, o bagulho é doido mesmo cara, pega aí ó, rapaz, cadê, pega essa parada aqui, vamos pegar tudo que tem direito aqui desse palhaço galera, aquele ali não deixou nada pra gente ali, vamos aqui no miudinho aqui ó, pegar esse aqui no miudinho, ele vem por trás aqui, tá pecando tudo galera, tá pecando tudo mesmo, eles vão atrás desse viado, ela foi atrás galera, abandonou a gente aqui, abandonou o objetivo aqui, foi atrás desse viado, vamos pegar aqui esse, aqui é uma cova, levanta, aqui tem uma cova aqui ó galera, ó, tem uma cova, tomara que não tenha gás, se não tiver gás, show, vamos ver o que vem aqui dentro aqui pra gente, que isso? não, não era cova não, era uma parada de, de uma bolsa né, já era, caiu aí, eu demorei, vamos ver aqui galera, vamos ver essa cova aqui se a gente consegue, ah lá, morreu galera, morreu, ah, não acredito, opa, olha o que vem de item cara, olha, top demais, top demais mesmo, rapaz, é muito, muito doce aqui, pô, morreu galera, aqui ó, morreu, aí não, aí não, pô, muito fraquinho eles, muito fraquinho, mas é facinho de pegar, essa armadilha no vendedor lá, é facinho mesmo, se não ganhar 500 pontos lá, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, beleza, vamos pegar esse outro zumbi aqui por trás aqui ó, só tô com um aqui, então vamos lá, vamos com tudo aqui que a gente, hehehe, vamos pegar logo esse lobo mal aqui, show, vamos tentar pegar esse outro por trás aqui galera, vamos tentar pegar esse outro aqui por trás aqui, ele viu a gente, show, toma, cal de cara, vamos pegar aquele ali, aquele ali a gente pega ali, hehehe, é lobo mal, é lobo mal, show, vamos pegar aqui as paradinhas dele, beleza, aqui tem um baúzinho aqui galera, tem um baúzinho aqui, vamos lá, aí esse baú já abri, vamos lá, vamos com tudo aqui galera, tô fazendo um teste aqui com essa armadilha de, de, pra zumbi né, armadilha é pra zumbi, vamos pegar esse aqui por trás aqui, vamos limpar esse zumbi que tem aqui galera, que aí fica mais fácil, beleza, show, agora vamos ter que pegar aquele que tá ali no baú ali ó, ih, tem um gordão ali, aquele gordão ele vai ser sinistro, vou tentar pegar o gordão por aqui que aquele zumbi não vai ver a gente, show, aí a gente pega e mete o pé pra cá ó galera, o que que tá vendo aqui, tá vendo o zumbi rápido aqui, beleza, show, show, já sapecamos aqui ó, ih rapaz, será que já matou, ah não, aí quando vem aqui assim é fogo né cara, capotamos ele, capotamos ele, inventário lotado né galera, inventário lotado, pá, pé de cabrazinha aqui é bom hein galera, pé de cabrazinha aqui é bom, vamos comer essa parada aqui, show, roupinha dele aqui, vamos pegar a roupinha dele aqui ó, cadê, vamos beber uma água, vamos ver se a gente precisa beber água, vamos ver, 78, vou jogar no lugar daquele pano ali cara, aquele pano ali, vamos lá, pendrive a gente tem muita coisa de pendrive cara, não sei nem se pra que vai servir o pendrive, vamos ver se a gente acha o nosso zumbi morto aqui, cadê ele, pô sumiu ele, pô galera, sacanagem, mataram ele mano, pô mas tá maneiro, beleza, vamos lá, vamos triturar geral aqui, ihihihi, ah moleque, show, capotou, capotou, ah, vamos abrir esse baú logo aqui galera, toma aqui já, a gente pega, abre o baú e vê o que a gente consegue aí, eu acho que eu vou soltar outra armadilha aqui hein galera, vou soltar outra armadilha aqui, depois a gente pega essas paradas aí, beleza, vamos soltar outro zumbi aqui de armadilha aqui, vamos pegar, nosso camarada né, nosso camarada aqui ó, vamos lá, vamos lá pegar ele aqui ó, show, já era, vamos pegar, show, beleza, arrancamos ele no meio aí, pega aí, vamos ver que tem ele aí ó, isso aí garoto, isso aí garoto, já zeramos, zeramos não, zeramos não, vamos aqui por aqui, tomara que a gente consiga ficar com ele vivo, será que ele volta pra base com a gente? Essa é a nossa dúvida, se ele voltar pra base com a gente é top demais galera, é top demais mesmo, vamos lá, ah, pensei que ele tinha subido, vamos agachadinho aqui no miudinho aqui, pegar esse outro zumbi aqui ó, vai passar aqui no automático aqui, vai ajudar a gente a matar as paradas, pega esse botar aí, isso, isso aí, beleza, vamos ver aqui ó, vamos pegar essa carne aqui, a gente podia dar comida pra ele né, porra, se a gente pudesse dar comida pra ele, seria top demais, Muito top mesmo, vamos botar aqui a cenoura aqui, beleza, show, água a gente não precisa beber, rapaz, tem que vir aqui no miudinho aqui, depois a gente vai naquela cova ali ó, caraca, zumbi pra caraca galera, zumbi pra caraca, porra, não deu pra pegar ali galera, não deu pra pegar, beleza, show, vamos lá, vamos na cova aqui, essa cova aqui, acho que é armada hein galera, essa cova aqui, ih, sai daí, sai daí, sai daí, vem pra cá, vem pra cá você, tanto pra acabar que porra, dando mole ali na cova ali, porque é intrujão, isso aí, fica aí, fica de longe, se não o gajo te mata né, Aí vem, 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 sai filhote, ué, o gajo não pega ele não galera, hehehe, mas tá maneiro, vamos lá, vamos no miudinho, vamos no miudinho, vamos tentar pegar esse zumbi aqui por trás aqui ó, esse aqui tá sozinho galera, esse aqui tá sozinho, vamos lá, pro nosso zumbi não morrer hein galera, pro nosso zumbi não morrer, show, arrancamos o cucurucu dele, aqui não tem jeito galera, aqui não tem jeito, isso aí, beleza, ih moleque, Parada tá insana, tá complicado aqui moleque, tá complicado, pega ali ó, show, um baúzinho aí pra gente aí, tem até madeira nós pegamos né galera, tem madeira nós pegamos, vamos lá, vamos ver o que vem aí, depois ele fica em cima mesmo né galera, vamos beber essa água aqui, show, depois eu venho barrendo aqui as paradas todas aqui do inventário lotado, beleza, show, vamos lá, vamos direto aqui galera, vamos direto no objetivo aqui, vamos ver se a gente já matou todo mundo né, tem um baúzinho aqui que nós já abrimos, anda porra, não trava não, olha isso ó, top demais, esse bolo aqui já abrimos, já abrimos essa cova já, já abrimos, já abrimos, show, show de bola, opa, agora sim galera, agora a gente vem só no miudinho, vamos de ponta a ponta ver se a gente deixou algum baú pra trás, já matamos todo mundo aqui e conseguimos ficar com o nosso zumbi vivo hein galera, conseguimos ficar com ele vivo, aí sim é massa, então vamos lá, vamos correndo aqui, nem a culpa é nosso ritmo não, que a gente corre mais né, a gente corre mais que eles, tá maneiro, vamos lá, vamos meter o pé aqui ó, show de bola, testamos aí nossa armadilha de zumbi aí pra quem não sabia como é que funcionava, hahaha moleque, aí sim, aí sim é top, é carne de pescoço, então vamos lá, vamos lá, nossa motoca tá aqui ó galera, tem nada na nossa moto, vamos guardar o que, vamos jogar essas paradas fora aqui, que eu não quero essas paradas aqui, pé de cabra, beleza, limpamos a floresta aqui com tudo aqui, rapaz, bichinho, ajudou bastante cara, eu acho que só podiam tirar mais dano, eles tiram 2 de dano, se não me engano é 2 de dano né, mas vamos lá, vamos com tudo lá, vamos com tudo, beleza, zerou aqui ó, zerou galera, zerou, já pegamos todos os baú que tem direito aqui, beleza, vamos na floresta 2 que é mais fraquinho, na próxima a gente vai numa 3, não, na pedreira também, acho que dá pra pegar essas paradas aqui né, eu só tenho na floresta, próximo eu vou na pedreira nível 3 aí, vamos que vamos galera, eu espero que, ah não, vamos ver, cadê, ele vai vir aqui perto da gente aqui, não vai? vamos pegar nossa moto aqui, eu vou botar pra, pra dirigir aqui, vamos ver se ele entra na nossa base junto com a gente, vamos ver, pô, podia pra chegar ele na garupa né, ia ser top na garupa da moto, caraca malandro, ia ser muito top mesmo, vamos ver aqui ó, cadê, tá aqui ó, a horda tá quase chegando na gente hein galera, tá quase chegando na gente, vamos botar um correio aqui, 22, mas é que eu gastei de bobeira aí essa parada aí, mas vamos lá, vamos com tudo aqui, aqui nós é, é braço forte malandro, vamos lá, deixa no comentário aí que a gente já, já testou a, a armadilha de zumbi galera, deixa no, no, no comentário aí que a gente já testou, vamos lá, demora muito galera, demora muito, é galera, ele não veio não, não veio não, vamos na nossa moto aí pra gente ver se ele veio, não veio galera, não veio, vou encerrar nosso vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, abraço um, fui! E aí